Fala galera do Voz Violão, tudo bem com vocês? Quem tá falando aqui é Rodrigo Luiz E neste vídeo eu vou falar pra você Como é que eu deixo meu querido instrumento Instrumento que eu sempre estudei Instrumento que eu amo E começo no Voz Violão É isso mesmo, como eu abandono O instrumento que eu sou apaixonado E começo no Voz Violão Fica comigo até no final desse vídeo Que eu vou te explicar tudinho agora Então, se bora Pessoal, é o seguinte Você deve ser Algum violonista, algum baixista Algum tecladista Não sei quem é que tá vendo esse vídeo aqui agora Mas você Tá percebendo Que só tocar O teu instrumento, o instrumento que tu ama Não tá te trazendo o recurso financeiro O que você esperava Né? Mas você tem um dom de cantar Ou você gostaria de cantar Ou você toca violão Você arranha ali E gostaria de aperfeiçoar Gente, pra quem não sabe Deixa eu te falar Primeira coisa Você tem que Descobrir esse mundo, né? Do Voz Violão É um mundo rentável demais De dar dinheiro Porque eu falo isso por experiência Eu toco todos os nossos amigos Então Eu sei que dá uma grana legal E pra quem não sabe Eu sou baixista de formação Eu estudei contrabaixo elétrico No Conservatório Pernambucano de Música O CPM Tá? Lá em Recife Então Eu tive a oportunidade de estudar música Durante cinco anos Estudei toda a parte formal Teoria musical Harmonia Arranjo Partitura Tudo isso eu sei Tudo isso eu estudei Né? E o meu instrumento Que eu estudei no Conservatório Pernambucano Foi o contrabaixo elétrico Né? Foi o instrumento que eu sou apaixonado Até hoje Aqui na minha cidade Todo mundo me chama de Béz Pra quem não sabe Né? Meu nome é Rodrigo Luiz Rodrigo Joaquim Luiz Hoje Rodrigo Luiz Mas na minha cidade Todo mundo me conhece como Béz É Rodrigo Béz Porque eu toquei durante Muitos anos Contrabaixo elétrico Com um monte de pessoas Cantores daqui da minha região Né? Muitos, muitos, muitos Da minha cidade De outras cidades vizinhas Tocava muito Eu era aquele baixista que O baixista da vez Tá livre tal dia Marcava na agenda Tudinho Eu pegava todo tipo de evento Como eu moro aqui em Pernambuco A gente é rico em cultura Né? Então forró Chote Baião Todo tipo de forró Tem frevo Caboclinho Tem o brega Aqui é E aceita tudo que é do Brasil Samba Pagode Funk Cara Sertanejo Pernambuco É muito acolhedor Em relação a vários estilos musicais E Tinha banda de forró Banda de brega Eu tocava com todo mundo aqui Né? Então Ganhava uma grana ali e tal Só que chegou um tempo, cara Que O contrabaixo não tava me dando dinheiro mais Não tava me rendendo mais Então Como eu tinha estudado no conservatório O conservatório Lá Tem aula de canto, né? Lá Pro conservatório você tem que ser o músico completo Então todos os músicos Tem aula de canto no conservatório E eu tive a oportunidade de estudar um pouco de canto Né? Lá no conservatório Técnica de respiração Técnica de aquecimento e tal E eu já tinha começado Antes do contrabaixo Eu arranhava no violão ali, né? Foi o meu instrumento Aí não me aperfecionei muito Né? Então Eu Como eu sabia tocar violão E tinha aquelas aulas de canto Tive aquelas aulas de canto Eu resolvi É... Imigrar Né? Navegar Mergulhar no mundo do voz de violão Tocava contrabaixo ainda Pegava alguns eventos Mas não tinha tanta prática No... No violão e no canto Então eu fui me aprofundando Fui estudando Estudei um pouco mais de canto Perfeiçoei mais um pouco o violão Minha maior dificuldade Vou até contar pra vocês isso aqui Minha maior dificuldade No... O voz de violão É decorar a letra de música Eu não tenho nenhum problema com cifras Né? Não tenho problema com cifras Mas... Pelo fato de ter estudado, né? Harmonia e tal Mas... A letra de música até hoje é algo que Eu não sou tão bom Pego Hoje eu tenho técnicas e tal Consigo pegar Mas eu não era tão bom Em decorar a letra de música, né? E pra quem não sabe Eu não gosto de tocar com pasta de música Não sou fã Tá tudo aqui, ó Meu repertório é todo na mente Tá? Não uso tablet Não uso Mas eu sei que tem muitas pessoas Que precisam utilizar Né? Mas eu não... Não uso É... Meu repertório é todo na mente Tá? Você fica mais solto Mais... Interage mais com o público Eu tenho essa tese, tá? Então... Num momento de dificuldade Quando eu tava vendo Que o dinheiro não tava rendendo Eu fui pro voz e violão E cara Vou te contar uma coisa Foi a melhor coisa Que eu já fiz Na vida Amo um contrabaixo elétrico Sabe aquela coisa Que tu... Eu amo um contrabaixo elétrico Se eu pudesse Eu estaria trabalhando Como um baixista Tocando por aí Em todos os lugares Mas infelizmente Pra você ganhar um negócio a mais Você tem que cantar Então... Foi o que eu fiz E eu aconselho você Que quiser mergulhar também No voz e violão O cara vai Vai Porque eu não me arrependo Eu me descobri cantando Eu me descobri tocando violão Cantando nos finais de semana O cara é muito bom É muito prazeroso Tá? Então eu sei que Foi um novo pra mim Mas foi muito gostoso Muito interessante Tá? Então você... Primeira coisa que você tem que fazer Começar a mergulhar No mundo do voz e violão Ah, eu toco violão, Rodrigo Mas não sei cantar Tem vários vídeos no YouTube Ensinando a cantar Né? Vários vídeos no YouTube Rodrigo, eu canto Mas não sei tocar violão Cara Tem vários vídeos sobre violão Né? Tem várias coisas lá Então, você ser bom Né? No voz e violão No caso, você aprender Voz e violão Tá? Aperfeiçoar ali que seja A segunda coisa O segundo passo É você montar um repertório Né? Você montar Ter um repertório Pra você Trabalhar Então Um repertório Matador Um repertório De tudo Né? Música brasileira Sertanejo Samba Pagode Pop rock MPB Tudo que envolve Música brasileira É importante você ter um repertório Tá? Pra te ajudar Pensando nisso Eu vou deixar um link aqui De alguns repertórios Que eu tenho Em formato ebook Aquele livro digital Que você pode imprimir Tudinho Montar uma pasta De músicas Vai tá aí Ou usar no tablet Se você preferir Ou usar no celular Quem sabe é você São sete ebooks É o total Um ebook É um repertório Só o repertório Ah Rodrigo Eu não preciso de cifras não Tocar em cifras não Beleza Tem só o repertório lá Ah Rodrigo Tem música Eu tô me engaiando Eu gostaria de ler cifras Tem um esse ebook Que é o repertório Tem mais seis ebooks Separados Por estilos musicais MPB Tem um ebook só de MPB Com as cifras né? Pop rock Tem outro ebook De pop rock Só com as cifras E as músicas Tem Sertanejo Samba Tá tudo lá Muito organizado Então vou deixar o link Aqui embaixo Na descrição Então clica aí E adquira logo Esses ebooks Pra você ter Seu repertório Tá? Amplo Baseado no que eu vivi E o que eu vivo até hoje Beleza? Então clica aqui E adquira logo O seu ebook aí E a outra coisa cara Que você precisa ter É saber como divulgar O teu trabalho Né? É Dominar o repertório Primeira coisa Dominar O violão e a voz Depois ter um repertório Depois saber divulgar isso aí Hoje a gente tem As mídias sociais Todas as redes sociais As mídias Você pegar isso aí E distribuir pra galera E isso aí A galera vai te contratar E você vai conseguir Imigrar aos poucos Não precisa ser de uma vez Para o voz e violão E começar a ganhar dinheiro aí Cantando Você vai ver que Seu faturamento Se você ganhava ali 150, 200 reais Você vai partir Você vai ganhar 400, 500 reais 600 reais Mil reais Num único show Num único atacado Então é diferente Eu falo por experiência Própria Eu vivi isso aí Na pele Então Isso aqui foi minha dica Pra você Que sirva E que lhe ajude aí De certa forma A imigrar aí Pro voz e violão É muito promissor Dá dinheiro E vale a pena Então Já sabe né Curte o vídeo Comenta Inscreva-se no canal Dá aquele joinha Aquele like Se torna um aluno Aqui do canal E vamos ajudar Esse canal A crescer Pra toda a comunidade Do voz e violão Do Brasil E do mundo Beleza Beijo de coração Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau